O momento é aguardado com ansiedade por todos que fazem parte da terceira região de ensino da Paraíba. Sejam alunos, professores, árbitros, coordenadores. É especial, principalmente para quem participou dos Jogos Escolares como atleta. E hoje faz parte da coordenação do evento. Eu vi nesse momento que a gente vê a abertura, a galera chegando para vivenciar esse momento, vivenciar o que é o esporte na verdade. Não só a questão da disputa, mas sim a confraternização, a socialização. Você estar dentro é realmente bem diferente. Eu acho que você está lá, a emoção de estar participando, eu acho que já vale mais do que várias coisas. Saudades para quem já esteve nas disputas. Oportunidade para quem vai participar sabendo da importância dos Jogos Escolares Estaduais. Já tendo a exata noção de que esse momento vai além de ser apenas uma competição esportiva. Eu vivo num mundo hoje que é muita violência, é muita droga. Qual a importância de estar praticando esporte para se livrar de tudo isso? É muito emocionante porque passa a se distrair mais e muitos jovens jogam muita bola e têm essa chance e se envolvem com isso. Um momento de importância para chamar as crianças para não se envolver com essas coisas, mostrar o lado certo ou errado. É isso aí. Esse ano, os Jogos Escolares da Terceira Região de Ensino terá a participação de 1.500 alunos, divididos entre 80 escolas de 41 municípios. E esta edição está ainda maior do que as anteriores. Foi criada a região de areia para que nós pudéssemos atingir o maior número de escolas no nosso município, já que a Terceira Região é muito grande e não atende a todos os municípios. Então nós incluímos a Terceira Região como um campeonato paralelo aos Jogos Escolares da Terceira Região e esse campeão de Campina Grande confronta com região de areia, aqui em Campina Grande, numa grande final. Os Jogos serão na categoria A, para atletas de 12 a 14 anos. 14 modalidades estarão em disputa, tanto no masculino quanto no feminino e com novidades. E ainda o futebol de campo, que será só entre os homens. Badminton, o primeiro ano que vamos fazer em Campina Grande, é uma modalidade praticada no Brasil todo. Só Campina Grande que ainda não tinha os adeptos. Mas esse ano nós teremos pela primeira vez o Badminton como uma das opções do esporte nos Jogos Escolares. Durante a solenidade de abertura, aconteceu o tradicional desfile da Tocha Olímpica e o juramento do atleta. Também foi prestada uma homenagem ao professor Heraldo César, assassinado na última semana. Os Jogos Escolares Regionais da Terceira Região de Ensino vão até o próximo dia 31 de maio. Quando a gente fala de Jogos Escolares e Pares Escolares da Paraíba, a gente fica, às vezes, emocionado. Porque esses Jogos é o maior evento esportivo da Paraíba. E o objetivo maior é a integração entre todos os participantes dessas etapas.